Tanta putaria vai rolar Joga perereca no meu pau Vai que tá legal, tá sensacional Desce na piroca devagar Pra não machucar, vocês vão gamar Joga perereca no meu pau Vai que tá legal, tá sensacional Desce na piroca devagar Pra não machucar, vocês vão gamar Tu desce daquele jeito Gostoso e naquele pique Vai fuder com o RP Com o DJ Bruninho Pitch Tu desce daquele jeito Gostoso e naquele pique Vai fuder com o RP Com o DJ Bruninho Pitch DJ Bruninho Pitch na produção É o bicho Então tá putaria vai rolar 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 Joga perereca no meu pau Vai que tá legal, tá sensacional Desce na piroca devagar Pra não machucar, vocês vão gamar Joga perereca no meu pau Vai que tá legal, tá sensacional Desce na piroca devagar Pra não machucar, vocês vão gamar Tu desce daquele jeito Gostoso e naquele pique Vai fuder com o RP Com o DJ Bruninho Pitch Tu desce daquele jeito Gostoso e naquele pique Vai fuder com o RP Com o DJ Bruninho Pitch DJ Bruninho Pitch na produção Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Pitch na produção